Unicon Zombie Apocalypse Realize trabalhos, reforme, decore casas e depois venda com a lucro. Você já sonhou em dirigir sua própria empresa de reformas? Agora você pode fazer isso em qualquer lugar com a edição móvel do Sucesso em PC. O simulador House Flipper, em seu dispositivo móvel. House Flipper é a melhor equipe de reforma individual no mercado. Torne-se um designer de casas e interiores e comece o seu próprio negócio. Obtenha novas skins para suas ferramentas. House Flipper, simulador, jogo de decoração, projetos e reformas de casas. Características do jogo. Jogo agradável, intuitivo e viciante, 60 FPS. Gráficos 3D incríveis e realistas. Diferentes tarefas interessantes. Compra, reforma e venda de casas. Bem como decoração de interiores. Subida de níveis e upgrade de ferramentas. Mais de 500 decorações e móveis incríveis. Camas, mesas de cabeceira, cadeiras, mesas de centro, estantes para TV, comodas, poltronas, sofás e muitos outros itens a serem desbloqueados. E tudo isso a sua espera na versão móvel do mais popular simulador, House Flipper, simulador, jogo de decoração. Reforma e venda. Torne-se o mais famoso mestre de reformas e designer de casas. Realize trabalhos. Uma grande aventura espera por você no simulador House Flipper, o mundo das reformas. Realize trabalhos interessantes que farão você se sentir como um verdadeiro mestre de reformas. Conheça personagens empolgantes como Eliano Nour e seus animais artisticamente talentosos, onde uma limpeza deverá ser feita após suas atividades. Reforma o Museu do Conhecedor de Arte, Giuseppe Clavier, e ajude os moradores de moradias arruinadas a reformar sua casa. House Flipper oferece vários locais equipados com itens característicos. Decore interiores. Torne-se um designer de casas interiores e organize os interiores de acordo com suas próprias ideias, usando os itens disponíveis e uma ampla gama de tintas. A maioria dos itens disponíveis no jogo tem de algumas a mais de uma dúzia de variantes, que serão desbloqueadas à medida que avançam os jogos. Conheça não somente a sua função, mas também a história por trás deles. O que um gato tem a ver com um arcai? Por que os invasores babilônios compravam lembranças lá? Você encontrará respostas para as perguntas mais estranhas das descrições de mais de 500 itens disponíveis no jogo. Tudo isso em gráficos 3D realistas. Obtenha experiência conforme você avança em House Flipper, Simulador, Jogo de Decoração. Você sobe de nível e melhora suas ferramentas. Avance para os próximos níveis para completar as tarefas, missões, mais rapidamente. O que machucar suas mãos quando você pode ter luvas de couro endurecido? Usando itens desbloqueados, você pode organizar o interior de seu escritório de acordo com seu próprio projeto. Pode ser estiloso, mas também um arranhador para gatos no meio da sala. Por que não? Afinal, a ideia é sua. Se você adora jogos de simulação, de reforma de casas e design de interiores, você se apaixonará por House Flipper. Compre, renove, decore, venda. Agora você pode desbloquear novos itens, comprar várias, embora nem sempre lindas casas, com dinheiro e flipcoins adquiridos durante os trabalhos. Renouve a sua nova casa e transforme em seu escritório. Ou negocie um preço de venda conveniente com um imobiliário. Cada um deles pode se tornar seu refúgio no caminho de desenvolvimento de sua própria carreira no setor imobiliário ou uma fonte de lucro adicional. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto.